Hoje, 12 de junho, dia dos namorados. E a gente traz um tema super importante que você de casa com certeza vai gostar muito. Contrato de namoro. Isso mesmo, aqui no Brasil, só em 2023, mais de 300 casais firmaram um contrato, segundo dados da CNB. E quem fala sobre o assunto aqui no nosso programa é o advogado Werner, Werner? Werner Melo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Doutor, me explica aí como é que funciona esse contrato de namoro. Porque muita gente tem feito esse tipo de acordo aí pelo que a gente viu, né? Ele possui realmente essa validade jurídica? Sim, Carla, possui. Desde o Covid-19, muitos casais passaram a morar juntos. Mas não porque decidiram viver em união estável, mas porque era muito dificultoso saírem de casa, então eles decidiram residir no mesmo imóvel. Com isso, com a divisão de despesas, muitas vezes com a compra de um veículo, isso começou a suscitar alguns questionamentos. É um namoro ou já é união estável? Então foi a partir daí que começou a, até se denominou agora de namoro qualificado, que é uma quase união estável. Então hoje nós temos essa figura e é uma coisa que nós sempre dizemos, que o direito, ele deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade. E a realidade muitas vezes se impõe, fazendo com que nós, operadores do direito, tenhamos que estudar e estudar muito para encontrar saídas legais para determinados vínculos. Ou seja, tem inúmeras vantagens, né? Você selar esse contrato de namoro. Exatamente. Exatamente. Uma das vantagens é que como se caracteriza namoro, então não há a obrigatoriedade após o término ter a prestação de alimentos. Sim. Não há direitos sucessórios caso um morra e outro permaneça vivo e outros mais. Então continua a ser um namoro. A questão é, o contrato de namoro ele precisa ter alguns requisitos para ser válido, porque senão vai, pode figurar uma fraude, uma simulação para não ser reconhecido como uma união estável. Então ele para ser válido, ele realmente ele tem que, e um dos primeiros pontos é, a intenção dos dois não é constituir uma família neste primeiro momento. Eles até pensam futuramente, mas agora a ideia é o que? Continuar em namoro. É, tem muitos telespectadores e telespectadoras mandando mensagem aqui para o nosso programa, assistindo o nosso programa e achando muito interessante a gente trazer esse tema hoje no dia dos namorados, até porque a gente tem visto tanta coisa acontecendo, né? Inclusive, é, 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 tá difícil até as pessoas se relacionarem ou mesmo é ter um namoro, geralmente assim, ah, eu tenho a minha casa, meu namorado tem a casa dele, mas aí eu quero, eu quero passar um tempo morando ali na casa dele ou ele quer passar um tempo na minha casa, mas as pessoas eu percebo que também já estão começando a ter medo de ter, de ter aquele relacionamento e aí já pensou, ah, já tem uma união estável, né? Então quando você faz esse contrato de namoro, é fundamental, né? Inclusive para essas questões, que a gente vê muito, né? Porque tem aí a diferença do contrato, do namoro e a união estável, né? Exatamente. Precisa se ver e aí quando, quando chegam essas demandas lá no nosso escritório, a gente precisa entender o quê? Qual é a intenção dos dois? São namorados de fato? Eles querem constituir uma família? Eles podem até querer em um futuro, mas nesse momento os dois desejam apenas ser dois bons namorados. Então isso deve ser levado em consideração, porque o fato de eles residirem no mesmo imóvel, dividirem as despesas domésticas, não caracteriza por si só uma união estável. É tanto que no término você vai fazer uma divisão, uma espécie de partilha, mas não por conta dos direitos de família, mas porque a outra pessoa contribuiu com as despesas. Então, por exemplo, se eles comparam o carro junto, se uma contribuiu com 20% e a outra contribuiu com 80%, após o namoro é preciso fazer a divisão, mas essa divisão não será em 50% e 50%, mas sim em 20% e 80%. E seja feito de uma forma honesta, justa, para ambas as partes, né? Exatamente. Tem perguntas aqui para você, coloca aí na tela. Doutor, namoro há três anos, podemos fazer um contrato de namoro ou precisa estar junto há um determinado tempo? Não, qualquer momento é tempo para se proceder a um contrato de namoro. Hoje, o contrato de namoro só faz sentido, Carla, quando realmente as pessoas já têm uma vida que se assemelha muito à união estável. Pessoas que já estão há um bom tempo, que elas moram juntas, então que na sociedade, que no meio onde elas vivem, elas são conhecidas como casal. Então, a diferença está aí. Se você quer resguardar o seu patrimônio, se você não quer ter impactos jurídicos após o término do seu namoro, que você entende como namoro, o melhor é se fazer um contrato de namoro. Assim também pode ser feito com o contrato de casamento. Exatamente. Tipo assim, eu já, no meu segundo casamento, gente, eu fiz um contrato de casamento, então assim, como eu tinha algumas questões em mim, de traição, de um monte de coisa, então assim, eu fui com aquele pé na frente e outro atrás, não tem aquela situação, e aí eu não fui muito segura daquilo, mas é como se fosse uma última oportunidade que eu estava dando para mim, de acreditar que aquele casamento iria dar certo. Então, eu disse assim, não, essa aqui vai ser a última chance que eu vou dar. E aí, o que foi que eu fiz? Na hora de fazer a cerimônia, eu digo, não, vou fazer um contrato de casamento, vamos fazer o casamento, mas vai ter um contrato. Então, quando finalizou, porque finalizou, eu já, parecia que eu já sabia que aquilo ali iria acontecer, mas é aquela coisa que a gente pensa e diz assim, não, eu vou dar aquela última chance de uma coisa que eu já sei que não vai dar certo, mas aquela coisa que a gente fica assim na cabeça, mas se eu não tentar, eu depois vou me arrepender, não tem isso, doutor, que acontece, existe essas situações, e eu disse, mas eu vou fazer aqui um contrato de casamento, e assim eu fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali eu pude resguardar a minha família, os meus filhos, o meu patrimônio, e sim, através desse contrato de casamento, eu não, os meus bens não foram para outra pessoa, e foi a melhor coisa que eu fiz, viu, doutor? Por isso que eu digo, esse contrato de namoro, ele vale super a pena. Vale sim, e é um contrato simples. Simples, faz ali no cartório, né? Exatamente, inclusive já, como eu falo, que a realidade, ela se impõe. Já estão vindo ao nosso escritório algumas cláusulas interessantes, por exemplo, como a multa. Já teve uma pessoa que chegou ao escritório querendo estipular uma multa de 10 mil reais em caso de traição. Então, muitas coisas ainda estão por vir, mas o contrato de namoro é sim válido, e vale muito a pena. Eu acho que essa multa vale super a pena, sabia? Bora para mais uma pergunta aí, Aline. De que documentos a gente precisa para fazer o contrato? O contrato, como eu havia dito, ele é muito simples. São os documentos normais. Os dois precisam aceitar. Sim, sim. Ponto, é a primeira coisa. E os tribunais já estão, Carla, se posicionando no sentido que, se um diz que é namoro, namoro qualificado, e o outro diz que é união estável, já fica mais difícil caracterizar como namoro. Porque se eles já vivem juntos, se eles dividem as despesas, então como é que eu vou dizer que aquilo não é uma união estável? Então, tudo isso é muito complexo. Mas os documentos são simples. Os mesmos documentos que nós utilizamos. GSPF, as cláusulas, e aí é importante você contratar um advogado, que ele vai orientar melhor as cláusulas possíveis e as que não são, e vai junto com vocês até o cartório e proceder ao registro. É importante mencionar que, após o término do namoro, vocês precisam voltar ao cartório para fazer a averbação. Tem que averbar, da mesma forma quando acaba o casamento. Mais pergunta aí. Contrato de namoro evita que eu possa perder meus bens em um possível término? Exatamente. Exatamente. A questão é justamente essa. A pessoa que namora e ela quer continuar em namoro, ela terá os seus bens resguardados. E como eu havia dito antes, após o término, ela terá direito a algo? Vai depender do que ela dispôs financeiramente para aquela união. Se ela comprou o imóvel, então ela tem direito a esse imóvel. Mas não por questões de direito de família, por questões de prestar alimentos, por questões de direitos sucessórios. Mas porque ela dispendeu recursos financeiros para que aquela união se mantesse por um bom tempo. Eu acho super importante se resguardar realmente. E o mais importante de tudo, eu digo que dentro de um relacionamento amoroso, afetivo, você precisa ter muito diálogo. Então assim, eu namoro uma pessoa, eu tenho uma visão da minha vida. Eu não quero casar, eu quero apenas namorar, mas eu quero dormir na casa do meu parceiro. Eu quero morar com ele, eu quero dividir as despesas. Mas eu quero ser só a namorada ou ser só o namorado. Pronto. Um relacionamento sadio, um relacionamento que há respeito entre ambas as partes. Isso pra mim, sinceramente, gente, não é nada demais. Apenas um diálogo que você vai... Eu acho que as coisas ficam até melhores, sabe doutor? Porque você entra num diálogo franco. Bem melhor do que você, de repente. Você tem planos pro teu futuro, você de repente, daqui a um tempo vai estudar fora e tudo. E realmente não tá preparado pra um casamento, mas tá ali com o seu namorado, tá com o seu namorado, tá querendo namorar. Mas você tem ali o teu patrimônio. Você quer resguardar esse patrimônio. Ou quer evitar ter um problema depois. Exatamente. Carla, no nosso país há um tabu muito grande que os casais não querem falar sobre questões patrimoniais. Porque isso já é meio que uma desconfiança. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos, sim, falar de todos os pontos. É o diálogo. É o diálogo. Quando o direito diz que 50% é da outra pessoa, não é bem assim. Então nós precisamos deixar as coisas claras. O que não pode é redigir um contrato para simular, para fraudar aquilo que já é união-estado. É. E depois de um certo tempo, quando o amor acaba, né? Porque não era amor, na verdade. Porque o amor não acaba nunca, né? Quando é amor, é amor, né? Mas ali, quando o respeito, a paixão, tudo acaba, aí você vai ver uma pessoa do seu lado, assim, que você vai dizer, nossa, eu convivia com essa pessoa. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. E o nosso país, infelizmente, acontece muito isso, né, doutor? Com certeza. Da gente não falar sobre essas questões patrimoniais. É preciso que a gente tenha, sim, essa noção da importância do diálogo, que é muito comum e quando uma pessoa gosta de você, quando uma pessoa ama você, quando uma pessoa respeita você, ela não vai ter nenhum problema em assinar com você ali aquele contrato de namoro ou até mesmo na união do casamento, vocês façam a opção de ter um contrato também, que a partir dali, o que era meu é meu, o que é seu é seu e, assim, viver a vida, né? E se, de repente, até num contrato de casamento, futuramente, com o passar dos anos, vocês quiserem mudar esse contrato, né, doutor, e já quiserem fazer, alterar, pode também, né? Sim, existe essa possibilidade. Nós precisamos ver caso a caso. Por isso é importante um advogado. Aí já é uma outra questão. Exato. Por isso que eu sempre recomendo, e é uma coisa que Rubem Alves dizia, contrate um advogado, você tem direitos. Verdade. Obrigada, viu, doutor? E é isso, gente. Esse foi o nosso quadro Meu Direito. Obrigado. 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 Obrigado.